O caso teria acontecido em dezembro de 2016. O delegado titular, aqui do 12º Distrito Policial, após ter assumido a delegacia em 2018, através de uma investigação, conseguiu descobrir como tudo teria acontecido. Até porque existia um boletim de ocorrência e ele passou a investigar esse caso terrível. A mulher, nesse dia de dezembro de 2016, chegou no polo de lazer. Ela foi abordada por um suposto flanelinha. Esse flanelinha com uma faca de cozinha abordou a vítima e a levou para um determinado local, também conhecido aqui na região como Cracolândia. É um ponto utilizado por muitos usuários de droga. Lá, ela foi drogada, dopada e estuprada por três homens. A polícia conseguiu identificar e prender os três. Nas imagens, o primeiro que foi preso no último sábado é o Daniel Lima Gomes, 24 anos. Ele teria sido conduzido para a delegacia da mulher por conta de uma agressão contra uma mulher. E lá foi constatado que existia um mandado de prisão por conta desse estupro. O segundo preso, que foi na última segunda-feira, é o Antônio Henrique Lima Gomes, de 25 anos, que é irmão do Daniel. Ele foi preso pelos policiais aqui do 12º Distrito Policial. O último preso, a prisão que aconteceu na manhã desta terça-feira, que aconteceu no município de Aracati, seria o Francisco Jorge Gonçalves Lobo, 29 anos, já responde por roubo, por receptação, também por ameaça. Ele estaria em uma clínica de reabilitação lá no município de Aracati. A polícia conseguiu descobrir o local que ele estava. E em parceria com a Polícia Civil de Aracati, ele foi conduzido e foi trazido aqui para o 12º Distrito Policial. A polícia também conseguiu descobrir, através de um exame de DNA, a confirmação de dois dos que estão presos. Eles participaram diretamente desse estupro. Foi um momento muito tenso, um momento muito triste. E um detalhe importante. Um dos envolvidos, ele teria pego o celular da vítima e ligado para uma amiga dela solicitando mil reais. A amiga da vítima foi lá, fez o pagamento. Os três estão sendo acusados do crime de extorsão e também de estupro. Extorsão mediante sequestro. Pelo fato deles terem cometido o crime de estupro, em seguida tiveram a frieza de ligar para uma amiga da vítima, a vítima que hoje tem 20 anos de idade. Na época, ela teria 18 anos de idade. A nossa equipe de reportagem conversou com o delegado titular, Carlos Alexandre, que conta com detalhes a respeito de todo o processo investigativo. Temos duas vítimas. Ela, que sofreu a privação da liberdade e o estupro, e uma segunda vítima também, que seria a parceira dela, que sofreu uma extorsão. Então, houve uma extorsão mediante sequestro, chegou até a ser exaurida, foi pago o valor, e ela conseguiu, através disso, sair do cativeiro. E, algum tempo depois, o crime ocorreu em 2016, nós estamos em 2019, algum tempo depois nós conseguimos chegar à autoria e também conseguimos indícios suficientes que comprovam a materialidade e a autoria do crime. Nós conseguimos chegar até essa suspeição por meio do cativeiro. Nós descobrimos primeiro onde teria sido o local onde essa moça ficou, ficou a liberdade dela singida, e, a partir de então, nós conseguimos chegar nos indivíduos. Na época do fato em que a jovem noticiou o fato, ela submeteu-se ao exame, ao exame pericial, na PFOS, no INL, foi colhido material genético. Esse material fica guardado num banco de dados e, depois que nós conseguimos descobrir os suspeitos, foi feito comparativo com esse material genético e foi positivo em parte dos suspeitos. Após conseguirmos identificar os três suspeitos, nós representamos pela prisão, preventiva dos três, foi deferido pelo Poder Judiciário e, a partir de então, nós incentramos esforço no sentido de capturá-los. Estamos agora à disposição da Justiça. Obrigado. Obrigado.